Uma nova técnica cirúrgica pode devolver os movimentos aos paraplégicos. Desenvolvido na Suíça, o método está sendo usado no Brasil. O paciente não volta a andar como antes, mas esse procedimento garante uma maior independência e melhora a qualidade de vida. Levantar um braço, uma perna, o primeiro passo, uma imensa conquista para Francisco. Tetraplégico há cinco anos, vítima de um acidente. Além dos movimentos, ele recuperou o controle da bexiga. Melhorar a melhora para dirigir, mais controle de tronco, por exemplo, para ficar sentado na cama e me vestir, para ir ao banheiro, melhorou bastante também. Quanto mais a gente puder fazer sozinho, melhor. Francisco é um dos quatro brasileiros com lesões na medula que foram submetidos a uma nova técnica desenvolvida na Suíça. E aqui no Brasil, ela é utilizada apenas pelos médicos da Universidade Federal de São Paulo. Por lá, paroscopia, os médicos implantam eletrodos em nervos que controlam os movimentos do tronco, do quadril e das pernas. Pequenas descargas elétricas estimulam os nervos. Os fios e um neuroestimulador ficam dentro do corpo do paciente, que usa um controle remoto para acionar o equipamento. Uma dependência para o resto da vida. Mas existem registros de quem conseguiu se movimentar sem ele. Tem um paciente na Suíça que caminha um quilômetro e meio já hoje, com muletas. Mas um quilômetro e meio. E quando ele desliga o aparelho, que seria como se ele tivesse retirado o aparelho, você pode simplesmente desligar, ele consegue andar 30 metros hoje com a muleta. A cirurgia e o aparelho custam cerca de 300 mil reais. A fisioterapia, mais 5 mil reais por mês. A nova técnica ainda não pode ser feita pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Mas alguns planos privados já autorizam o procedimento, porque desde janeiro ele faz parte das coberturas previstas pela Agência Nacional de Saúde. Só a cirurgia não basta. Francisco faz duas horas por dia de exercícios de reabilitação. Neste caso, a tecnologia só funciona com muito esforço e dedicação. A fisioterapia só é um começo. Ele precisa da continuidade. Não é só um passo na medicina. É um passo no desenvolvimento total do ser humano.